Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, vamos continuar nessa alegria, nessa glória, Gênesis capítulo de número 15, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu quero ler uma parte para depois nós falarmos de um personagem bíblico que é grande destaque no Antigo Testamento, em toda a Bíblia e é uma referência para o povo de Israel até os dias de hoje, que é Abraão. Gênesis 15, versículo 1º a seguir diz assim, Depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão, em uma visão dizendo, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse, Senhor Deus, o que me darás, visto que não tenho filhos e o mordomo da minha casa é Ielezer de Damasco? E Abraão disse, eis que não me deste semente e eis que nenhum é nascido da minha casa para ser herdeiro. E então veio a palavra do Senhor dizendo, este não será teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o herdeiro. E ele disse, ou e ele o trouxe, né Deus? E Deus o trouxe para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse, assim será a tua semente. E ele creu, no caso aqui Abraão, e lhe atribuiu isto por justiça. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, como eu já disse, Abraão, ele é conhecido como, o título mais conhecido de Abraão, é pai da fé, o pai na fé. É interessante que no Antigo Testamento, se você procurar de Gênesis até Malaquias, que é o Antigo Testamento, você só vai encontrar uma única vez, no Antigo Testamento, a palavra fé. Mas, não obstante, só ter uma única vez a palavra fé, os efeitos de fé, os exemplos de fé, os elementos de fé, são muito visíveis no Antigo Testamento. Basta você ler Hebreus, no capítulo 11, e você vai ver ali, um lugar chamado, a Galeria dos Heróis da Fé. E ali você vai ver diversos nomes, de homens e mulheres, que, através da fé, fizeram proezas, fizeram milagres, fizeram maravilhas. A única vez que você vai encontrar a palavra fé no Antigo Testamento, está no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, que diz, mas o justo viverá pela fé. Esse versículo que Abacuque cita, é uma definição do que acontece na vida de Abraão. Veja o versículo que eu li, diz assim, E ele creu no Senhor, e isto foi imputado, não foi amputado, amputado é cortar, tirar fora, imputado é incluir, foi creditado, foi contado, valeu o voto. Essa é a palavra imputar. Por exemplo, quando tem uma eleição, tem os votos válidos, os nulos e os brancos. Então, votos contado, é voto que tem valor. Quando diz que foi contado, houve valor. Isso teve valor. A forma como Abraão creu no que Deus estava ali falando, deu valor. Não era um voto nulo, não era algo que não tinha valor. Não era algo que estava rabiscado. Era algo que estava dando crédito, estava acreditando na conta da fé dele. E isso foi incluído para a justiça. Daí vai surgir o versículo, que o justo viverá pela fé. E é interessante que, no Novo Testamento, tem muita citação também de Abraão. E uma das citações que me chamou a atenção foi uma relação que Deus vai ter com Abraão. Está lá no livro de Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 8, quando diz assim, Ora, a escritura, a própria palavra de Deus, previsto que Deus havia de justificar-nos pela fé, que eram os gentios, que eram os que estavam fora do povo da nação Israel. Então, Deus, prevendo nos justificar pela fé, pregou, em outra tradução diz, anunciou o evangelho a Abraão. Então, imagine você, nós, Deus nos chamou para ser pregadores do evangelho. O que é um pregador do evangelho? É você levar alguém boas novas, é você falar de Jesus. E a pessoa vai crer naquilo que você está falando, porque não está falando de si, mas você está apresentando Jesus como salvador, como nós vimos nessa manhã. E pregar de Jesus de maneira tal que as pessoas creiam que Ele realmente exista, e que está pronto para perdoar os nossos pecados, e que se a gente entregar a nossa vida a Ele, Ele vai escrever o nosso nome no livro da vida, e nós seremos abençoados por Ele. Isso é pregar o evangelho. Isso Deus, ou melhor, Jesus instituiu a igreja. Antes de subir ao céu, Jesus disse, Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós pregamos para as outras pessoas. Agora, o que eu acho lindo, é que antes de nós fazer isso, e mesmo antes de Jesus vir, Deus, o próprio Deus, vai pregar o evangelho para Abraão. Você tem noção do que é isso? Quem é Abraão? Abraão surge logo depois do movimento, que é a chamada interrupção da torre de Babel, quando os homens planejam ficar próximos uns dos outros e fazem uma torre para chegar nos céus. E aí, eu acho interessante porque fizeram um negócio que se você ler sobre história e arqueologia bíblica, naquela época, foi um dos maiores feitos da época, foi a chamada torre de Babel. Tanto pela sua capacidade como pela altura. Alguns tinham o hábito de dizer que eles queriam, de fato, chegar ao céu. Eles não eram tão ingênuos assim, a ponto de achar que iam fazer uma torre chegar no céu. A expressão chegar ao céu era porque as pessoas iam para os montes buscar a Deus. Então, sempre se tinha uma ideia de que, se fosse no monte mais alto, estaria mais perto de Deus. Isso era uma torre que, na mente dele, passava os montes. Então, diziam assim, nós vamos chegar no céu. E a ideia da torre de Babel era, a gente chega aqui e vai até Deus, até onde a gente conseguir. E do que a gente não conseguir, Deus vem até nós. Só que Deus não queria isso. E o que me chama a atenção é que era um feito extraordinário. Mas a Bíblia vai dizer, no capítulo 11 de Gênesis, E Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens construíam. Imagina você, faz algo que parece uma coisa tremenda. E Deus não enxerga. O mesmo Deus que não conseguiu enxergar uma torre de todo tamanho, conseguiu ver uma viúva num culto, dando três moedinhas de oferta. Para você ver como a visão de Deus é diferente da nossa. A gente acha que faz, às vezes, irmão, a gente acha que está apavorando, a gente acha que está abafando, faz algo. Ah, nossa, Deus vai, é. E às vezes Deus, nem viu. Mas no meio da multidão, às vezes, tem alguém ali com o coração quebrado, com o espírito contrito, mais arrebentado que arroz de terceira, que é arroz que já foi batido três vezes para ver se a casca solta. Está arrebentado. Ninguém viu. Mas Deus já enxergou ele ali adorando. Aleluia. Deixa eu dizer para você, no princípio dessa mensagem, a visão de Deus é diferente da nossa. Hoje nós aprendemos sobre julgamento de obra, que aquilo que a gente faz aqui na terra vai ser julgado no céu. E é nessa perspectiva, dessa visão de Deus que Ele vai nos julgar. Por quê? Por que Deus tem que julgar as minhas obras? Porque eu mesmo não consigo julgar. Por quê? Porque eu julgo que fiz algo extraordinário e Deus... Não vi. Vou descer lá para ver que eu não estou enxergando. E outros que a gente julga que não fez nada, Deus diz, eu vi. Pode ler no texto lá, nos evangelhos de Jesus culturou com os discípulos. Vocês estão prestando atenção no culto? Por quê, mestre? Vocês viram a oferta da viúva? Ela deu duas ou três moedinhas, não sei se especifica ali a quantidade, mas Ele diz assim, deu poucas moedas, mas deu tudo que tinha. E aquilo para Deus foi o máximo. Quanto que uma torre de todo tamanho? Era nada. Vamos voltar para Abraão. Dessa bagunça toda, dá a confusão das línguas. Mas conta a história, a tradição, a tradição conta que houve um grupo de pessoas que não aceitou essa iniciativa. E um deles, segundo a tradição, foi Heber. Quem é Heber? Heber é bisneto de Noé. É da descendência de Noé. Só para você se localizar, da onde surge Abraão? Abraão é da descendência de Noé. Abraão, se você ler lá em Gálatas, melhor, lá em 1ª Crônicas, capítulo de número 1º, do 24 ao 27, você vai ver uma sequência de 10 nomes que são as gerações que chegam em Abraão. E ela começa com 100, que é o filho de Noé, depois vem a fachade, depois vem Selá, depois vem o Heber, de onde vai surgir o termo Hebreus, por que os judeus são chamados de Hebreus? Surge de Heber, depois de Heber vem o Peleg, depois vem o Reú, depois o Seruque, Naô, Tera ou Tera, que é o pai de Abraão, depois vem Abrão. E aí, o próprio escritor de Crônica diz assim, que é Abraão, com dois A. Então, eu estava olhando, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu estava olhando e me perguntando, pastor Juliano, como Deus pregou o Evangelho a Abraão? Porque como nós pregamos o Evangelho? A gente tem uma Bíblia impressa, agora tem até no celular, e tem uma Bíblia na mão, e a gente abre a Bíblia e prega. A gente tem um material didático para pregar o Evangelho. E o que Deus tinha para pregar o Evangelho a Abraão, se naquela época não tinha Bíblia? Eles estavam desenvolvendo os escritos, estavam registrando os escritos, que depois vai se tornar os primeiros livros, que é chamado Torá, que quer dizer Instrução, depois eles vão compilar isso, e vai vindo até se formar o Antigo Testamento, e depois, posteriormente, o Novo Testamento. Isso levou mais ou menos mil e quatrocentos, mil e quinhentos anos, para que isso ficasse basicamente tudo compilado, e depois foi impresso. Hoje nós temos aqui de forma na nossa mão impressa, e já temos até digital nas nossas mãos. Mas nem sempre foi assim. E aí eu fiquei me perguntando, como Deus pregou o Evangelho a Abraão? E eu comecei a olhar os nomes dos ascendentes de Abraão, começando de cem. E é interessante que cada nome naquela época, ele tinha um significado. Eu não vou afirmar que isso é bíblico, mas na minha humilde cabeça, eu penso que Deus foi dando exemplos, porque naquela época se tratava muito dos exemplos. Olha para o teu pai, olha para o teu avô. Tanto que Deus, quando ele queria falar com alguém, ele dizia, eu sou o Deus do teu pai. Foi isso que ele falou para Abraão. então puxava-se a genealogia usando os exemplos. E aí explicava-se o nome, porque o nome daquela pessoa era daquele jeito. E aí eu fui olhar o significado desses dez nomes que nós temos aqui em primeira crônicas no capítulo primeiro do 24 ao 27 e começa com o filho de Noé que é sem. Sem quer dizer nome ou reputação, memorial, afachade quer dizer apachade é uma palavra composta e diz ele amaldiçoou o peito ou a mamadeira depois eu vou explicar o que isso significa no meu modo de ver e interpretar depois vem o terceiro que é o selá selá quer dizer broto, rebento depois vem o heber que daí surge o nome hebreus aonde Abraão é descendente dos hebreus e depois surge então o nome porque são três nomes que são dados ao povo de Israel os hebreus depois são chamados de israelita dado o nome de Israel que lutou com Deus as doze tribos então são chamados israelita até hoje existe uma nação com o nome que é Israel e também são conhecidos como judeus que vem de Judá que é um filho desse Israel que é da tribo de Judá então era uma tribo predominante e surgiu então a tribo de Judá com o nome judeus por isso esses três nomes e os três são os mesmos os hebreus é só épocas diferentes primeiro os hebreus depois os israelitas e depois os judeus que são até hoje um povo temente a Deus e aí depois então o heber significa lado oposto região da lei depois vem o peleg quer dizer divisão o reú quer dizer amigo o seruque quer dizer ramo entrelaçado veja que essas palavras tem muito a ver com o evangelho ramo entrelaçado coisas que se você ligar as coisas você vai ver que Deus estava quem sabe falando a Abraão dando exemplo dos seus ascendentes na ou refogante ou resfogante ou ofegante alguém que respira com esforço não porque ele está infectado pela covid porque naquela época não tinha mas pelo seu empenho pelo seu trabalho ele está cansado mas ele não desiste ele está respirando com esforço depois vem o terá ou tera que é o pai de Abraão local de parada lugar para descansar acampamento e depois surge então os dois nomes de Abraão agora se nós fôssemos fazer uma interpretação uma aplicação olhando para o primeiro nome que significa memorial Deus estava dizendo para Abraão que Deus nos criou para o amor da sua glória e que ele quer fazer de nós um povo que não é um povo sem nome mas Deus quer colocar nós Deus nos salvou para fazer de nós um memorial para fazer de nós um monumento espiritual depois vem o segundo nome que diz ele amaldiçoou o peito mas o homem não horror a Deus está dizendo aqui que mesmo que Deus quis fazer tudo por nós por vezes rejeitamos e aí depois vem o terceiro nome que quer dizer broto ou rebento que quer dizer que mesmo que nós rejeitamos Deus Deus ele não rejeita ele cria um novo broto ele insiste em nos salvar e ele vai insistindo com nós o próximo nome fala então que é o lado oposto e o evangelho é isso que nos apresenta quando Deus insiste em nós Deus nos abandona eu disse aqui hoje de manhã Jesus não lava a mão quem lava a mão é quem não quer compromisso quando entregaram Jesus para Pilatos estava na mão dele para fazer o que ele podia fazer era a responsabilidade dele o que ele fez lavou a mão quem lava a mão quer excluir quem lava a mão foge da responsabilidade Jesus não veio lavar as mãos Jesus veio incluir e quem inclui não lava a mão quem inclui lava a pé quem inclui se humilha quem inclui se abaixa para lavar a pé quem é lavado pelos pés quem Jesus lava os pés tem parte com ele Jesus não veio para dizer ah se você quer eu vou morrer na cruz o problema é teu se não quer não ele morreu e ele insiste com você que você precisa ser dele porque ele te ama e mesmo que a gente tenta rejeitar mas o Espírito Santo fica tentando fica convencendo era isso que Deus estava tentando dizer para Abraão se Jesus ou se Deus estava conversando com Abraão e contando a história dos seus ancestrais Deus estava dizendo que ele ia fazer um rebento um broto que traria para eles e aí depois Eber quer dizer o lado oposto é isso que o Evangelho nos apresenta um lado novo uma nova vida uma nova mentalidade uma outra região a região que vai além das nossas expectativas enquanto nós não conhecemos Cristo enquanto nós não conhecemos o Evangelho a nossa vida é muito natural a nossa visão é muito superficial é muito periférica mas o Espírito Santo vem e nos convence e nos dá uma visão espiritual está acompanhando? amém? depois vem o outro nome Peleg quer dizer divisão dessa forma quando ele nos apresenta o Evangelho ele diz só que existe uma divisão o que passou passou não tem como servir a Deus e o mundo então negue-se a si mesmo toma tua cruz e siga-me só que se você fizer isso Reú que é o próximo nome no original no dicionário estronde você vai conhecê-lo Reú como amigo quando nós abraçamos o Evangelho a gente nega as coisas que o mundo oferece para viver uma vida com Cristo eu estava pensando essa semana e até vou fazer uma mensagem e vou pregar um dia o que é melhor uma mensagem com tema vai ser uma pergunta você ter tudo estar preso ou livre sem nada para vocês que vieram no culto hoje vou dar só a palhinha da mensagem o povo estava no Egito tinha tudo mas era escravo foram para o deserto não tinha nada mas estava livre livre sem nada com Deus é melhor é que nem passarinho na gaiola porque ele não pode responder mas se você perguntasse para o passarinho que está preso na gaiola o que você prefere preso aqui com alpiste e água todo dia ou soltinho voando se ele pudesse responder eu tenho certeza que ele diria voando lá fora procurando a minha própria comida porque a liberdade é o maior presente que Deus pode dar para o ser humano mas quando a gente aceita essa liberdade existe uma divisão deixamos as coisas passadas para trás mas aí a gente se torna amigo de Deus eu gosto de uma palavra que Jesus fala para os seus discípulos Juliano não vos chamamos mais de servo porque a gente começa como servo servindo servindo mas a gente serve tanto e servo tem prazo de validade servo serve até o prazo acabar porque paga-se um valor para ele servir durante um período depois que termina o período ele é livre mas tinha um servo que gostava tanto da casa do seu senhor que eles não queriam mais voltar para casa eles diziam não tem como eu ficar aqui tem só que você não pode mais ser servo você só fica como amigo aí furiava a orelha do cidadão que é chamado servo de orelha furiada porque dizia o tempo dele terminou era um indicativo mas ele quer continuar irmãos Deus faz tanto pela gente quando a gente serve a ele que depois pode até ser que parece que passou o nosso tempo mas a gente quer continuar aqui mesmo que a gente já não seja mais servo mas a gente continua porque a gente é amigo e depois vem o entrelaçado que quer dizer ramo aquele que como eu disse hoje de manhã Jesus disse eu sou a videira verdadeira vós sois as vara não existe vara que dá fruto sozinha a vara tem que ser ligada no ramo no pé no tronco e aí nós estamos entrelaçados a ele um outro significado como eu já disse o refogante refogante ofegando né a gente tem que começar a produzir fruto a gente tem que trabalhar e isso cansa na obra do Senhor mas existe um Deus que nos traz descanso terá que é o pai de Abraão local de parado o mais interessante é que somos um povo que entende que o nosso serviço é contínuo nós só teremos um lugar de parada que é no céu depois surge então Abraão primeiro Abraão com um A só e depois Abraão que é com dois A Abraão que era o seu nome original era pai da exaltação ou seja ele não tinha filho mas era conhecido como pai da exaltação e Deus não queria isso pra ele porque não adianta ter título de alguma coisa a sua título e não fazer jus ao título e Deus vai mudar então ele pra pai de multidão talvez seja dessa forma que Deus pregou o evangelho de Abraão se não foi mas ele tinha um ascendente ele tinha os seus ancestrais tinha uma história muito linda pra que ele pudesse seguir e aí se você começa no capítulo 12 a história de Abraão começa o capítulo 12 vai até o 25 no 12 Deus chama ele e ali muitas coisas acontecem no capítulo 15 que é o capítulo que nós lemos diz depois dessas coisas sempre que um capítulo começa com depois dessas coisas está se referindo a algo que aconteceu no capítulo anterior se você lê o capítulo anterior ou depois do anterior os outros capítulos às vezes são mais do que um está se referindo ao que aconteceu e o que aconteceu no capítulo anterior aconteceu que Abraão teve umas batalhas teve que enfrentar os reis Abraão ele ficou um pouco preocupado mas olha o que Deus diz depois dessas coisas o Senhor depois que ele lutou que ele correu que ele fez o que ele tinha que fazer Deus aparece a ele e diz olha Abraão quero te dizer um negócio eu sou o teu escudo por que Deus fala isso para Abraão no capítulo 15 porque ele tinha conseguido vencer e Deus precisava informar a ele que ele só tinha vencido e que ele estava vivo não porque ele era bom mas porque Deus tinha sido o seu escudo eu vim aqui como profeta de Deus nessa noite dizendo para você você vai se manter vivo e quando passar todas as lutas e os problemas que você ainda estiver vivo e pensando ufa atravessei os problemas ufa ainda estou vivo Deus vai se aparecer para você dizendo meu filho se você está vivo se você não morreu se você ainda está de pé eu preciso te informar é porque eu o Senhor eu sou o teu escudo foi eu que te defendi fui eu que te dei força fui eu que te protegi na batalha é por isso que você está vivo em outras palavras se não fosse o Senhor que estivera conosco nós não chegávamos no capítulo 15 Abraão morreria no capítulo 14 mas por causa que Deus era o seu escudo mais um capítulo foi escrito sobre a sua história quantos querem um capítulo a mais na sua história aleluia eu quero mais e mais capítulos a nossa vida como diz o pastor Cláudio é um livro que está sendo escrito todos os dias novos capítulos estão sendo escritos da nossa história e precisamos torcer para que esse livro tenha muitas páginas e que páginas sejam viradas e histórias novas sejam escritas sobre nós e aí irmãos nesse capítulo que eu li o Senhor então fala para Abraão que ele protegeu diz olha eu sou teu escudo e tem mais uma Abraão aí parece que surge parece não Deus vê né Deus consegue ver na cabeça da gente quando ele fala alguma coisa porque Deus fala alguma coisa e a gente pensa em perguntar aí Deus já vê o ponto de interrogação então quando Deus diz assim eu fui o teu escudo parece que Abraão diz assim por que tu me manteve vivo qual é a razão de Deus nos manter vivos aí Deus responde por causa que eu tenho um plano com você existe uma recompensa infinitamente grande ou seja em outras palavras eu ainda preciso de ti deixa eu dizer pra você se Deus está te mantendo vivo eu não quero ser sentimentalista não quero aqui fazer menções de pessoas que porque nós estamos vivendo uma época que pessoas que você menos imaginava de repente já foram pro outro lado da vida hoje morreu um pastor amigo nosso minha idade 40 42 anos se a pessoa que eu tinha mais não é só isso mesmo é que o cabelo caiu a pessoa por que será? possivelmente cumpriu o seu propósito mas a pergunta que a gente tem que fazer não é porque fulano foi não essa pergunta não pertence a nós a pergunta que eu tenho que me fazer a pergunta que você tem que se fazer é por que eu ainda estou vivo? essa é a pergunta mais certa que você tem que fazer pra Deus e aí Deus vai dizer se você ainda está vivo é porque eu tenho um plano com você é porque os meus planos ainda não terminaram na sua vida é porque o livro ainda está em branco e precisa escrever mais um capítulo e aí Abraão olha pra Deus e diz tudo bem Senhor existe uma promessa do capítulo 12 que tu ia fazer de mim uma grande nação mas eu não tenho filho a minha idade aí irmãos o nosso problema é a lógica a gente trabalha com a folhinha da parede que é o calendário a gente trabalha com o relógio que é as 24 horas a gente trabalha com a questão de medidas metros quilômetros distância a gente trabalha com números Deus não no céu não tem dia e noite por exemplo então Deus não tem Deus não conta dias porque dias é contado pela noite e o novo dia no céu é sempre dia não tem noite no céu não tem relógio não existe hora no céu eternidade é algo que não tem relógio o tempo de Deus é cairosa é um tempo inverso ao nosso enquanto a gente conta assim existe cinco meses pra minha bênção e a gente vai um, dois, três, quatro, cinco sabe como Deus conta? cinco, quatro, três, dois, um por quê? porque quando você tá caminhando pra bênção Deus está depois da bênção vindo pra você o contar de Deus é o contrário é diferente aquilo que só pra você ter uma ideia do que eu estou falando apóstolo Pedro explica que pra Deus um dia tem uma promessa aí e essa promessa já quando fez eu já era antigo agora eu tô um pouquinho mais velho pelo que eu tô vendo ela vai demorar um pouquinho e eu já minha parte já foi filho provavelmente não vou ter não tem ninguém que eu possa é dar continuidade mas eu tenho um servo aqui mordomo né ele passou de servo pra mordomo que era o o mandante era o cara que tinha direito e acesso até a dispensa era um cara importante era o maior na casa de Abraão eu tenho esse moço então eu coloco a mão na cabeça dele sei lá faz alguma coisa passo aí transfiro alguma responsabilidade pra ele e ele vai dar continuidade aí olha aqui pra mim Deus não tá trabalhando na sua cabeça na sua lógica tire isso da sua cabeça eu vou explicar porque que nosso problema é lógica justamente por causa disso tempo horário matéria tudo diferente de Deus distância limite aí Deus dá uma liçãozinha básica pra Abraão é aqui que eu quero falar com você um negócio importante quando Abraão começa a tentar explicar pra Deus o que vai acontecer dali pra frente já que ele tá vivo e tem um propósito Deus vai explicar não é como tu pensa não Deus porque eu tenho aqui um filho um mordomo e tal e aí o Senhor diz assim parece que eu vejo irmão como um paizão sabe aquele paizão que o filho tá tentando desculpa a expressão tentando enrolar o pai com alguma coisa pai pensa bem veja só como diz o adolescente veja aí ô pai veja aí saca só meu filho às vezes ele fala pouco uma pouco saca só digo tô sacando vai aí continua eu parece que vejo Abraão meio assim ó Senhor saca só e às vezes a gente tem que fazer os meninos voltar pra casinha ele sai fora da caixa irmão parece que eu vejo Deus olhando pra Abraão como um adolescente fora da caixa e aí Abraão tá tentando explicar pra Deus o que vai acontecer a Bíblia não diz eu estou parafraseando que parece que eu vejo Deus assim Abraão para de bobagem levanta de onde você tá sei que ele tava sentado onde Abraão estava pastor dentro da tenda o que que é a tenda mais baixo do que isso um monte de couro animais costurados cordinha que amarra lá cordinha que amarra cá barraca de acampamento pra ficar mais fácil pra você então olha a distância que ele tava olha a distância que separava ele da sua cabeça botava a mão olha encostei na barraca limitação o problema da gente é limitação às vezes a gente é muito limitado irmão a gente olha Deus fala pra mim meu filho eu tenho um plano muito longo até o caminho olha uma parede Deus daqui ali é pouco é que eu sou limitado a parede Deus não viu a parede Deus só viu o caminho aí Deus tem que nos tirar do nosso habitat natural Abraão sai pra fora porque se Deus olha pra cima ele ia dizer sim Deus eu tô vendo um monte de pedaço de couro e tá bem pertinho da minha cabeça então Deus não queria essa resposta aí Deus diz Abraão sai pra fora quando ele sai pra fora Deus diz agora olha pra cima não tinha nada que impedisse ele olhar ele saiu debaixo da tenda saiu debaixo da barraca agora ele olha pra cima só tá ele e o céu além do céu o que que tinha? só Deus então a única coisa que separava ele de Deus era o infinito era o céu e Deus diz olha pra cima aí ele olha deixa eu dizer pra você Deus quer tirar você do teu habitat Deus quer te levar pra um lugar onde você só enxerga você e ele Deus quer te tirar do limite Deus quer te Deus quer desestruturar do espaço Deus quer fazer você olhar pra cima mas nada pode impedir algo porque Deus tem algo grande pra sua vida e aí o que eu fico feliz é que era uma noite estrelada uma noite estrelada olha pra cima Abraão sim Deus estou olhando o que tu vê? um monte de estrelinha sabe que ele deu uma limpada no olho né pra ver se não era só estrelinha do efeito do olho é estrela estrela mesmo Deus é então é o seguinte começa a contar deixa eu dizer pra você chegou a hora de você fazer os teus cálculos e começar a trabalhar dentro dos cálculos de Deus a Bíblia não diz mas vamos supor que Abraão caiu na besteira de tentar contar uma duas três quatro cinco seis sete opa essa aqui eu já contei aí tentou separar quem sabe dentro da mão esse pedaço eu já contei deixa eu Deus não dá não tudo que eu queria ouvir de ti Abraão é que não dá porque quando a gente está achando que dá irmãos não dá olha que Deus doido que trabalha com a gente quando a gente pensa que dá dentro da nossa lógica a gente faz todos os cálculos você pode ver que os cálculos humanos não fecha com os cálculos de Deus quer ver um exemplo manda o povo sentar que eu vou dar comida senhor não tem pão e nós temos aí acho que era duzentos denários mas o que é isso de pão pra tanta gente manda o povo sentar e pergunta pra multidão se alguém tem pão se alguém tem pão trouxe pra si não trouxe pra todos alguém tem pão aí aparece um menino cinco pães dois peixinhos uma multidão que dava mais de quinze mil pessoas aí ele vem com algo que na nossa lógica não dá certo aí entrega na mão de Jesus e aí Jesus pega aquele cestinho com pão colocou em cima de um lugar todo mundo sentado faz fila porque eu gosto de um Deus organizado Deus diz se organiza em grupo Deus não gosta de coisa bagunçada sabe porque as vezes as coisas não funcionam nessa vida e Deus não realiza o que ele já falou por um simples motivo nós estamos ainda meio bagunçado Deus gosta de ordenar as coisas aí ordenou tudo se agora começa a vir e a fila vem Deus pegou o primeiro pão pastor Jesus começou a distribuir partia e dava partia e dava partia e dava aí foi e aquele pão não acabava e o povo comendo aí quando acabou aquele tinha mais quatro e foi e aquilo ali foi lindo irmãos foi lindo porque tinha aqueles mais gulosos que já pegava dois ah você quer dois leva dois mesmo aí comia um deixava outro no chão e aí sim foi foi indo a Bíblia diz que todos se alimentaram e sobejou sobrou tinha uns cestos lá que daí apareceu o cesto que é sempre assim depois que aparece a comida a benção de Deus sempre aparece o hênio com o cesto vazio para ser abençoado também aí apareceram com o cesto bota no cesto existe até hoje uma discussão teológica para quem ficou os doze cestos e aí as pessoas fazem uma contagem lógica oh pastor isso é muito simples Jesus andava com doze discípulos doze cestos um para cada um eu pastor Manassés não é doutrina mas eu não acredito sabe por quê? porque benção não é para quem duvida benção é para quem crê eles duvidaram que isso era possível porque Deus vai dar a benção para quem duvidou então para quem ficou pastor na minha concepção minha não é doutrina eu acho que quando terminou tudo doze cesto Deus chama cadê o gurizinho menino do pão está aí ainda e olha só irmão já volto para Abraão mas quando o menino vai para ver Jesus mãe Jesus vai vir na praça hoje pregar ah meu filho leva um lanchinho então tá mãe faz uns pãozinhos a mais se ele tiver com fome dou para ele o menino já pensou em abençoar Jesus e aí colocou no cestinho chegou lá quando Jesus perguntou quem tinha pão ele já pulou de pé porque ele já tinha levado o que era para ele e o que era de Jesus e agora olha que lindo quando termina tudo cadê o menininho do pão está aqui ô gurizinho vem cá você consegue levar para casa vou tentar vou parafraseando aqui aí o menino sai com doze cestos irmão equilibrando a presença de Jesus virou até malabarista equilibrando o cesto de pão nova profissão minha chegou em casa vai abre a porta que é isso meu filho quando ela abre meu filho que é isso deixa eu largar isso aqui como falou o pessoal lá da serra deixa eu largar isso aqui depois eu te conto aí colocou lá o que é isso meu filho sabe mãe dois pãozinhos para mim três era para dar para Jesus ou três para mim dois para Jesus não sei qual era a conta que o menino ia fazer mas aí eu dei para ele e olha mãe quando a gente coloca algo na mão de Jesus o que acontece ele tratou de todo mundo sobrou isso aqui e mandou trazer de volta para casa olha aqui para mim você precisa ter mais fé você precisa acreditar mais no milagre você precisa começar a entender de que quando você coloca na mão dele nada vai te faltar não estava no texto aqui até o iPad desligou porque essa parte não estava no texto mas foi para a vida de alguém você ainda está duvidando se perguntando será que isso funciona mesmo? faça o teste começa a acreditar e colocar algo na mão de Deus para você ver se não vai acontecer algo sobrenatural na sua vida não estou falando de exemplo de ninguém estou falando de mim que eu tive experiência própria mas volta para o Abraão para nós terminar Abraão sai para fora Abraão saiu começou tentar contar e aquilo que a gente tenta sai da lógica Deus diz não adianta desista não mas eu só quero dizer que isso que tu não consegue imaginar que isso que é maior do que o teu intelecto que isso que é maior que a tua capacidade de contagem é isso que eu tenho para a sua vida ei Deus ainda vai falar com você por esses dias vai mostrar algo que na tua capacidade é impossível mas quando você dizer Deus isso não é para mim isso é impossível Deus vai dizer para você ei meu filho é o impossível para você que eu quero te dar porque você precisa continuar crendo e sabendo que eu sou o Deus que te chamei e te fiz uma promessa 15 anos atrás mais ou menos eu achava uma loucura Jaraguá do Sul de tamanho de cidade que era morava na cidadinha pequena quando eu passava de moto e carro eu passava sempre lá pela figueira pegava já aquele anel viário que saia lá em cima do Guaramirim para não entrar na cidade que eu dizia para minha esposa se eu entrar em Jaraguá eu me perco aí dentro da cidade isso aqui não é para mim isso aqui é grande demais você está entendendo irmão o que Deus é capaz de fazer aquilo que a gente acha que é para a gente não vai ser aquilo que a gente acha que não tem capacidade que não vai ser nosso Deus disse espera aí é só o tempo que vai revelar um dia eu conversei com um irmão ele disse um dia você vai ser pastor em Jaraguá eu fiz igual a Abraão irmão eu ri Jaraguá? eu? alô o dia que eu cheguei aqui para ser empossado ele veio no culto ele sabia que eu vinha para cá junto chegou o meu ateu se lembra o que eu te falei há uns anos atrás lembro desculpa de eu ri de ti e duvidar de Deus é um negócio muito doido irmão que Deus faz você precisa eu vim como profeta de Deus para dizer para você que você precisa continuar acreditando porque o justo viverá pela fé só que você precisa entender que primeiro veio crer para depois você ser incluído nessa justiça então primeiro Abraão creu quando ele creu ele disse Senhor eu creio porque daí quando ele olhou para cima ele disse é isso que eu vou fazer ele podia dizer não Senhor é impossível mas Abraão disse eu creio deixa eu dizer para você tudo o que você precisa dizer para Deus nessa noite é Deus eu creio e Deus disse então vamos fazer o pacto pacto é uma palavra que surge meia assustadora então vou falar uma palavra mais bonita vamos fazer a aliança mas como Abraão estava ainda se convertendo ao evangelho estava se convertendo ao a seguir a Deus porque mesmo que ele era descendente de de Noé mas ele estava num processo de conversão seu pai era idólatra seu pai fazia ídolos então Abraão estava num processo de conversão aí Deus vai usar um sistema de sacrifício depois Deus muda mas para que Abraão entendesse que Deus era na vida dele ele vai usar um tipo de sacrifício que você não vai encontrar mais na Bíblia depois você vai encontrar o cordeiro todo sendo oferecido mas segundo a tradição os hititas tinha a suraneia hitita né suraneia hitita se você pesquisar no curso você vai ver o que é suraneia hitita que era uma forma de acordo que um povo pagão fazia e como eles faziam esse acordo se nós eu e o pastor Gil tínhamos fazer um negócio então eu precisava que ele confirmasse para mim que ele ia ser fiel nesse contrato então ele chegava diante de mim para fazer esse acordo trazia um animal junto cortava o animal no meio deixava uma parte aqui outra aqui e depois da conversa assinatura porque não tinha caneta para assinar Jairo naquela época não tinha documento que depois pudesse provar em cartório a validade então o que valia era o cara trazia o animal e depois ele dizia para mim vou provar para você que eu vou cumprir com o que nós estamos combinando e a prova que era dele era passar no meio dos dois animais e ao passar no meio dos dois animais ele estava dizendo eu estou passando aqui para dizer para você que eu vou fazer isso e se quebra de contrato caso eu não cumprir você pode fazer comigo o que eu fiz com esse animal você pode me cortar no meio essa era a tradição e aí Deus usa isso com Abraão Deus diz assim Abraão já que tu creu então nós vamos fazer a aliança vamos fazer o contrato vamos fechar o negócio traz alguns animais a Bíblia diz que Abraão traz alguns animais os menores que eram as aves deixou vivo e os outros animais está ali no capítulo 15 depois que eu parei de ler você vai ler e encontra ali ele cortou os animais no meio porque Deus ia fazer um acordo com ele e pela lógica lembra da lógica depois de Deus fazer tudo isso para Abraão Abraão tinha que se dispor a fazer e Abraão ia passar pelo meio porque Deus ia requerer algo de Abraão então Abraão que não é capítulo 22 que é onde ele pede o filho isso ainda não aconteceu é no capítulo 15 mas mais para frente Deus vai pedir algo para ele mas ele precisa se comprometer com Deus para que os projetos de Deus sejam executados deixa eu repetir você já creu agora você precisa se comprometer com Deus uma coisa que Deus precisa de nós é comprometimento deixa eu repetir uma coisa que Deus precisa de mim e de você é comprometimento é isso que envolve a palavra fé interessante que os judeus eles não conseguem definir algo abstrato por exemplo se eu vou falar para o pastor Gilson que eu vou mandar uma mensagem para ele a gente sabe que é pelo celular via WhatsApp que não tem nenhum fio o judeu ele não consegue meio que explicar isso então sabe como ele diria vou bater um fio para você porque na cabeça dele só funciona se eu estiver aqui você estiver aí e entre nós dois tem que ter um fio tem que ter algo palpável o judeu tem isso então fé ele não conseguia definir por isso que no Antigo Testamento você quase não encontra a palavra fé a única definição de fé no Antigo Testamento lá para Abacu que é emunã se você procurar a expressão de emunã tem vários vários significados um dele é ir batendo prego até não conseguir arrancar mais e isso é o processo da fé você coloca da primeira batida vai indo vai indo e depois não tem mais como arrancar também fala de confirmar também fala de confiar fé é isso para os judeus agora Deus está dizendo Abraão eu vou fazer algo com você mas você precisa se comprometer comigo Abraão fechou com Deus irmãos quando ele trouxe tudo e aí Deus fala tudo o que vai fazer só que chega na hora de Abraão passar pelo meio do fogo lembra da lógica Deus inverte Deus dá um sono para Abraão Abraão tem um sono a Bíblia vai dizer capítulo 15 é só você continuar lendo e quando Abraão tem um sono não é Abraão que passa pelo meio do fogo deixa eu ler para você olha só o que a Bíblia diz aí eu vou orar depois dessa desse tratado que Deus faz e o sol já estava se pondo ó tomou ele a parte dividiu no meio colocou cada parte uma na frente das outras as aves não dividiu aí as aves vinham lá para querer subir ele enxotava as aves está tudo aqui e aí o sol já estava se pondo já estava entardecendo o dia e eis que um horror e grande escuridão caiu sobre ele e ele disse Abraão Deus né saibas com certeza que a tua semente será estrangeira e aqui Deus começa a redigir o contrato na terra que não é sua e os servirão e os frangirão por 400 anos isso aqui se cumpriu quando o povo ficou lá no Egito 400 anos depois vai Moisés e tira eles de lá isso aqui cumpriu e também essa nação eles te servirão e eu julgarei e depois sairão e Deus vai fazendo o contrato não vai ler tudo mas vai falando e olha o versículo 17 e aconteceu que quando o sol se pôs e ficou no escuro eis que um forno e fumaça e uma lâmpada outra palavra diz assim eis que fogo passou pelo meio não foi Abraão que passou no meio dos animais pastor Juliano olha que coisa linda não foi Abraão foi o próprio Deus em forma de fogo irmã Viviane que passou no meio das partes por quê? porque o nosso Deus Ele tem um segredo que talvez você não sabia ainda por quê? por que Deus não deixou Abraão passar? porque Abraão podia voltar atrás e aí tinha quebra de contrato Deus não queria cortar Abraão no meio então Deus estava dizendo assim se alguém tem que morrer se alguém tem que passar aí Abraão não vai ser você vai ser eu por quê? porque a Bíblia diz assim Deus é fiel ainda que nós sejamos infiéis Ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo Deus estava dizendo eu fiz o contrato eu assino o contrato eu vou redigir o contrato e eu sou a cláusula do contrato só pode quebrar o contrato eu e o contrato não vai quebrar eu tenho uma notícia do céu para a sua vida Deus já escreveu um contrato Deus já fez um projeto não se preocupe se você até ficou inseguro pensando em desistir porque aquele que te alistou porque aquele que te chamou porque aquele que convidou você Ele é fiel e Ele vai cumprir Ele vai fazer tudo acontecer nada 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 do que Ele te prometeu vai cair por terra todas as promessas desde o dia do teu nascimento desde antes de você nascer e você sabe que Deus está falando contigo quando você ainda estava no ventre da tua mãe alguém chegou para ela e disse este ou esta que está na barriga na sua barriga no seu ventre é escolhido meu é escolhida minha desde aquele dia Deus já estava redigindo o seu contrato Deus já estava planejando essa história você ainda quer mais alguma resposta de porque você está vivo ainda só tem uma resposta você está vivo ainda porque Ele fez uma promessa porque Ele redigiu um contrato e porque Ele te amou e Ele precisa de você e Ele vai cumprir tudinho que Ele prometeu na tua vida fica de pé aleluia vontade de sair correndo aqui nesse corredor e como profeta de Deus eu vim aqui dizer para você está tudo de pé quantas vezes a gente pensa que esqueceu porque é interessante é interessante Luísa sabe que depois que Deus faz tudo isso Ele sai de cena e aí vem o silêncio e silêncio é mais surdecedor silêncio é terrível silêncio silêncio comum já é terrível hoje eu fui em um sítio lá longe com o pastor Joel para fazer uma visita bem longe no interior Jaraguá já quase em outro município Pomerode por lá silêncio silêncio meu Deus que lugar maravilhoso eu cheguei antes do meio dia almoçamos quando foi três da tarde e disse vamos embora é muito silêncio aqui agora imagina o silêncio de Deus que você ouve barulho você liga carro você ouve um monte de coisa mas dentro de você paira um silêncio é o silêncio de uma voz maior não se preocupa contrato já foi assinado já foi jogado na gaveta e até se você pensar e dar uma paradinha não se preocupa se você parou pode voltar porque ele não vai partir você no meio não se alguém precisasse partir no meio é ele ele que passou pelo meio dos animais ele disse não vou fazer isso até porque eu não quero nada pela metade depois ele vai instituir o animal inteiro pastor Gilson veja que foi só essa vez depois vem o animal inteiro porque Deus não queria nós pela metade Deus diz o que eu quero é inteiro aí vai capítulo 17 aí vai capítulo 18 aí vai o 20 aí 21 no 22 Deus aparece e diz opa Abraão Abraão tá vivo ainda? tô aqui Senhor dentro da tenda e o que tu tens aí Abraão? eu tenho um filho o nome dele é Isaac e eu acredito Deus e que é dele que vai acontecer agora eu tenho um filho Senhor é uma doideira aí Deus diz ei Abraão só mais uma coisinha tem uma candalama a chave Deus está falando com alguém nesta noite o que que é Deus agora? tá onde o filho? tá aqui Senhor nós estávamos adorando aqui agora estava ensinando pra ele algumas coisas sobre culto pega ele sobe no monte entrega ele no altar pra mim vê se Deus não é doido irmãos a gente não tem Deus diz que dá a gente ganha Deus diz que quer de volta mas capítulo 15 já tinha sido creditado pra justiça Abraão não estava mais dizendo pela lógica Abraão não vivia mais por vista Abraão vivia pela fé é isso que eu quero que você entenda o justo aquele que busca a justiça aquele que acreditou na justiça aquele que conseguiu fazer voto contado pra justiça ele não vive mais nessa dimensão essa dimensão terminou pra ele ganhar, perder, entregar pegar de volta é uma coisa só aí ele ganha o filho aí Deus diz me dá ele vai e lá em Hebreus você vai encontrar uma palavra dizendo que Abraão cria porque Abraão foi até a última hora pra emular o seu filho porque Hebreus vai dizer e ele cria que nem que fosse daí cinza tá lá em Hebreus Deus suscitaria de novo porque se Deus fez uma promessa colocou dentro de casa assinou o contrato jogou na gaveta nada eita deixa eu dizer pra você nada vai atrapalhar nada vai impedir isso que Deus já escreveu isso que Deus já projetou parece que ele tirou de você parece que ele deu de novo é uma doideira de Deus não tem problema só fica na fé continua com a fé o que é fé eu estava vendo uma definição o pastor disse que fé nos judeus era mais ou menos assim você está em alto mar você está ali a deriva você está nadando e não tem mais o que fazer você sabe que vai morrer afogado e aí do nada aparece um tronco passando sobre você tudo que você precisa fazer é nadar só mais um pouquinho se agarrar e se você consegue fazer isso você vai se agarrar com todas as forças esperando chegar ao socorro maior essa era a definição de fé porque a fé é progressiva talvez ainda você não viu o que é o todo de Deus mas se agarra no que você pode é por isso que vai dar nome ao livro de Abacuque se você vê a palavra Abacuque o nome de Abacuque é abraço é abraçar é agarrar talvez é por isso que ele escreve sobre fé ele está dizendo ainda que a figueira não floresce ainda que tudo dê errado mas eu estou agarrado nele e eu agarrado nele alguma coisa vai eu quero orar por você eu estava numa cidade um dia dirigindo uma igreja eu estava sofrendo muito algumas situações eu me lembro que eu orava muito naquela igreja eu entrei na igreja para orar tudo que eu me agarrava era na oração e orando e orando e quando eu disse para minha esposa eu acho que deu ruim deu errado aquela semana Deus veio com uma provisão tão grande na minha vida que eu nunca vou me esquecer deixa eu dizer para vocês vocês jovens que estão aqui vocês que estão recém casados cheio de vida e vigor se agarrem na promessa se agarrem na promessa se agarrem no que você puder porque daqui a pouco as coisas estão acontecendo você sabe o final da história Abraão não sacrifica o filho de Abraão vem o Isaac Isaac casa com uma mulher que não pode ter filho Deus abre o ventre e dá dois filhos para ela dos dois filhos dela vai nascer o Jacó de Jacó vai casar e vai casar com uma mulher que o ventre está fechado olha as doideiras de Deus lógica tudo fora da lógica quando ele casa descobre que a mulher que ele casou não pode ter filho Sara era estéreo Rebeca era estéreo e Raquel era estéreo fora da lógica e Deus fez uma grande nação é inumerosa é uma nação numerosa melhor dizendo é incontável é uma nação que tem maior poder tecnológico bélico espiritual deixa eu dizer para você a tua história não termina aqui tua história não termina na pandemia a tua história está no capítulo seguinte fecha os teus olhos Deus que estão os teus filhos Senhor aqui está a tua igreja Pai Santo nós cremos ó Deus que tu és o Deus que nos ama tu és o Deus Senhor Jesus que pregou para Abraão porque o evangelho precisava chegar até nós e evangelho é isso parar de caminhar pela vista pela lógica numa visão panorâmica ou periférica mas começar a caminhar numa visão espiritual numa visão Senhor mais telescópica numa visão mais do céu numa visão mais do infinito numa visão mais das coisas eternas numa visão mais ligada com coisas incontáveis com coisas que o limite não nos deixa ver a tenda não nos deixa enxergar eu sei Senhor Jesus que tudo que precisamos é sair da tenda é olhar a dimensão incontável e de estrelas e de bênçãos que tu tens para nós tu és o Deus Senhor Jesus que está assumindo como sempre assumiu o compromisso de nos abençoar o compromisso de estar conosco tu és o Deus Senhor Jesus que fez a promessa e a promessa de quem fez não se vai porque o que fez a promessa é fiel ainda que sejamos infiéis ainda que pensamos às vezes em retroceder ainda que às vezes queremos voltar atrás mas Senhor Jesus tu és o Deus que continua com a promessa de pé fazendo-nos acreditar que o céu vai se abrir que o céu vai se abrir que o céu vai se abrir e quando o céu se abrir a glória vai descer e as bênçãos que tu tens e o projeto que tu tens será realizado nas nossas vidas e eu creio e peço aos teus filhos Senhor que eles creiam também só quem crê que ele ainda está contigo ele fechou com você irmão ele fechou com você ele já assinou o contrato ele já passou pelo meio ainda está de pé Luisa Douglas ainda está de pé Deus não uniu vocês por acaso ainda está de pé duas vidas um propósito problemas decepções de um lado problemas decepções de outro Deus diz é embaçado meu propósito é maior existe um propósito fique agarrado na promessa Deus já falou com vocês vocês são escolhidos de Deus fique agarrado na promessa fique abraçado com a promessa porque eu não consigo dimensionar o que Deus tem para a vida de vocês mas é grande e vocês sabem disso porque Deus já falou outras vezes eu só estou confirmando o que Deus já falou então guarda no coração amém Deus abençoe Deus abençoe a todos Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe